Música Como é que é pessoal, daqui fala o Bruno, sejam muito bem vindos a mais um videozinho pessoal E desta vez estamos aqui, sim, estamos aqui no site de MyProtein Para quem não sabe, eu sou parceiro da MyProtein, ok? A MyProtein patrocina o nosso canal E o que é MyProtein? MyProtein para quem não conhece é uma loja de suplementação, acessórios, barras Proteína, etc, etc, muita cena, ok? Isto é mais para quem pratica desporto, seja qual desporto for Não só musculação, como eu pratico, mas sim outros desportos também E hoje estamos aqui como parceiros para anunciar-vos aqui alguns descontos da Black Friday Que é a Sexta-feira Negra Para quem não sabe, a Sexta-feira Negra é aquela sexta-feira que todos amam Porque tem descontos em tudo que é loja, tem altos descontos E a MyProtein, como é óbvio, também é uma delas, né? Então vamos estar aqui a mostrar o que é que vai estar em desconto na Black Friday Que é já esta Sexta-feira ou, digamos, amanhã, não é? Estou a gravar isto de quarta, está a sair de quinta Amanhã é a Sexta-feira Negra, hein? Bem, pessoal, é o seguinte Muitas, muitas promoções A MyProtein já durante o ano todo tem altas promoções mesmo E além de vocês terem as promoções Podem também usar o meu código de desconto para 15% de desconto Durante o ano todo não funciona Tipo, vocês já escolhem o meu código de desconto Ou o desconto que está no site Mas neste Black Friday, pessoal, é diferente Vocês podem usar o desconto da Black Friday, né? Porque não é preciso meter código em nenhum O desconto já está aplicado ao comprarem E depois ao fim ainda podem receber mais de 15% de desconto Ou, digamos, vocês recebem 30% de desconto numa Proteina Ao fim recebem mais de 15% de desconto ainda Tipo, é top Por isso aproveitem que eu também vou aproveitar esta Sexta-feira, ok, pessoal? Bem, vamos aqui ver então algumas promoções Por exemplo, Proteína, ok? Até, atenção, até 40% nas Proteínas Não quer dizer que seja 40% Até 40%, pode ser 10, 20, 30, 40, ok? Prontos, podem ver aqui, ó Isto aqui não sei o que é Saco Mistério da Sexta-feira Negra Custa 35€ Eu não sei o que é Se é um saco com várias coisas Ou se é só um saco com uma coisa só Não faço a mínima ideia É uma cena misteriosa, ok? Prontos, para quem tiver dinheiro a mais Pode experimentar a sua sorte e ver o que vai sair, né? Bem, temos aqui Normal Impactway Normal Boy Protein Podem ver ali, ó Estava a 15€, 1kg Agora está a 12,39€ Não é um grande desconto Não é 40% de desconto, como podem ver Mas há coisas que têm mais desconto Outras têm menos desconto Vou-vos mostrar agora aqui uma que tem mais desconto Por exemplo Podemos ver aqui, ó Este aqui, estava a 32€ Ficou a 28€ Isoprote, não sei o que é Tem aqui muita coisa que eu também não sei o que é, né? Proteína vegetal Proteína isolada Pronto, cada cena Vocês às vezes poupam mais Em outras coisas poupam menos Isso é normal Olhem só aqui Proteína cremosa de leite Nunca experimentei Mas, por exemplo, estava a 22€ E passou para 12€, ok? E conforme vão aumentando aqui O preço, vocês vão tendo mais desconto ainda 4kg estava a 67€ E agora está a 51, ok? Bem, temos proteína Proteína é sempre bom, né? Pessoal, uma proteína isada No bagulho E bem Ok Mais coisas em promoção Até 50% Ali está sempre o até Atenção É sempre até 50% dos contos Em aminoácidos E cápsulas, ok? Tudo que é BCAAs Termogénicos Vitaminas Glutamina Beta Sei lá Todos estes suplementos Tudo que seja assim Em cápsulas Ou que seja aminoácidos Está tudo em promoção também Agora sim um bom exemplo De um suplemento que eu uso Quando estou em fase de secagem, né? Que é o BCAA 411 Que eu uso Prontos Se eu agora quisesse comprar Por exemplo, estava a 21€ 120 tablets E agora ficava por 15€ Por isso é desconto mesmo Top, top, ok? Eu vou descionar, por exemplo Vamos fazer conta com vocês aqui Uma encomenda Vou recomendar aqui BCAAs Vou encomendar também proteína Só para vocês terem uma noção De quanto é que vai ficar ao fim, ok? Pronto Proteína Digamos que eu queria comprar Um quilo de ananás Pronto Um quilo de ananás 15€, ok? Pronto Vamos continuar Não acabou por aqui Ainda tem mais coisas Atenção Ainda tem mais coisas Bem A terceira coisa Que estamos em desconto É snacks e creatina Quem que não curte Uns brownies Quem que não curte Uns cookies Ainda por cima em desconto Ainda por cima em desconto Sim, ó Uh Espetáculo Ok Até 30% de desconto Até Está sempre ali o até Atenção Pronto Basicamente vocês já sabem o que é Manteiga de amendoim Aveia Manteiga de amendoim Tudo que é sim snacks Tudo que é sim mais comida Etc Está tudo em desconto também, ok? Por exemplo Pre-training Que é uma coisa bastante cara Está a 35€ Agora está a 26 O que é muito, muito bom mesmo Uh Barras de proteína Aproveitem as barras de proteína Que elas são caras Para cacete E elas agora estão em promoção, ok? Por exemplo Isto é brownies, né? Brownies, ó 22€ Agora está a 17 4€ de desconto Pá, digamos que Eu como sou um grande fã de cookies Vou comprar cookies, ok pessoal? Vamos comprar cookies Deixa eu ver aqui Onde é que estão aqui os nossos cookies Isto é brownies Os cookies também devem ligar por aqui Tenho quase certeza Ah, estão aqui eles Cookies, ó Aqui os cookies 27€ Passaram a 23,80€, ok? Pronto Adicionar o carrinho 12 cookies Aí está Bem Como também não podia faltar Uh Isto é Isto é o saco mistério Pronto, já está É o saco mistério Caso algum Vocês queiram arriscar Eu não me dava 35€ Por uma cena que não sei o que é Mas se algum de vocês quiser Está à vontade Bem Como poder faltar era a roupa Pessoal Tinha que haver a roupa em desconto também, né? Tinha que haver a roupa em desconto Isto é tudo calças, ok? Tudo que estão calças em desconto As calças estavam a Peraí Deixa-me clicar aqui As calças estavam a 24€ E agora estão a 2,5€ Por isso Mano Isto é quase a metade do preço Isto é quase 50% Digamos que Se custassem 30€ Ia estar a 15€ Mais ou menos Então É 50% desconto nas calças É muito, muito bom mesmo Vou comprar umas azuis Isto é só um exemplo Eu não vou comprar Até que eu não invisto o S O S tinha me ficado tipo É de apertado Isto é só um exemplo Prontos Roupa também está em promoção Aquela parte era só das calças Mas atenção Que também existem as outras roupas Como é óbvio Estamos aqui, estão a ver Se quiserem oferecer alguma coisa a alguém Vocês veem aqui Presentes para ele Presentes para ela Vocês têm uma namorada Tal Não sabem o que há de vim comprar Vem aqui a MyProtein Clicam em presentes para ela E podem comprar aqui Ó isto é fixe Isto é aqui Um calendário de advento Que é o calendário de natal Que todos nós conhecemos dos colados Também tenho da cena da MyProtein Muito bacana Sabem que é um bocadinho caro Mas pronto É preciso da MyProtein E é um produto limitado Que isto não existe Nunca existe Só no natal Bem Estamos aqui roupas para as meninas Eu não vou agora meter aqui nada No check-out Porque não sou uma menina Não é? Já? Mas pronto Estamos aqui Por exemplo Estava a 29€ Agora está a 26€ 3€ de desconto Vamos comprar aqui uma cena para nós Vamos comprar um presente para nós próprios Também tem que ser Não é? Aqui um tanque top Por exemplo Um tanque top 19€ Agora está a 11€ Bruno a aproveitar XXL Ia mano Isto é mesmo só para fazer de conta Porque XXL nunca na vida vista Era o L Mas pronto Não interessa O preço não muda O preço é o mesmo Neste caso até muda Ok Agora tive mal Agora tive mal Pessoal Atenção Olhem aqui Isto é em promoção Só o XXL Ok Eu não sei se este preço É o preço que está no ano todo Eu acho que não Eu acho que eles são mais caros Estes tanque tops Não tenho certeza Mas agora tive mal Ok Não interessa Façam atenção ao comprarem Pode ser que o vosso também Não esteja em promoção Façam atenção a isso Que eu agora também ia meleixar Vocês viram Bem E por último Aqui o calendário De natal Que é uma coisa bacana Porque é um item Limitado Ok Então é sempre bom Uma pessoa ter Sei lá Se é meu fã da loja E curte muito Da MyProtein como eu Vai com certeza gostar De ter uma cena destas Por natal Ok Bem pessoal Estes são os descontos Agora vamos fazer a conta Que vamos fazer a compra Ora bem Temos aqui uma encomenda Ah Espera aí Ali já estava o meu código ativo Digamos que agora Comprava os BCAs Comprava a proteína O cookie As calças E também O nosso tanque top Dava no total De 75 euros Isto é já com os descontos Da Black Friday Ok Pronto Se não tivesse estes descontos Era mais caro ainda Por isso Já isto é muito caro Essas cenas são caras Tenho que admitir Não é por ser parceiro deles Essas cenas são caras Mas isso é normal É normal Cenas que é assim Mais ginásio Etc É tudo mais caro Bem Prontos Temos aqui uma encomenda De 75 euros E vamos agora Aqui meter o código Que para quem não sabe É Bruno 20 Bruno 15 Ok Bruno 15 Se for a vossa primeira vez A fazerem a vossa primeira compra De todas Não é para útil Podem usar o Bruno 20 Se eu usar aqui Ele não vai funcionar Porque eu já fiz compras Não dá Ok Mas recebem 20% de desconto Se for a vossa primeira compra De todas Agora Se vocês já fizeram compras E tal como eu Metem Bruno 15 Utilizar código Vocês veem ali Logo código 15% de desconto Em vez de ficar por 75 Fica por 64 10 euros Em 75 euros Recebemos 10 euros 11 euros E 32 de desconto Aliás É muito bom 15 euros Ah 15% não é muito É bué Porque olhem aqui Em 100 euros Vocês recebem um desconto De 15 euros Ok É bastante Pessoal Aproveitem Black Friday Não só na MyProtein Como em todas as lojas É altos descontos E a MyProtein É mais uma delas Por isso Aproveitem pessoal O link vai estar Aí na descrição Usem o código Bruno15 Para estarem a ajudar O canal E também Para vos ajudar A vocês Recebem 15% de desconto Quem que não gosta Não é E é isso Muito obrigado A todos que assistiram Não se esqueçam De deixar o vosso like O vosso favorito E partilhem este vídeo Ao máximo Já sabem que estes vídeos São importantes Para a parceria Continuar Ok pessoal Por isso Obrigado a todos Pelo vosso apoio E Força nos treinos Até a próxima Fiquem bem